Fala pessoal, tudo bem com vocês? Queria apresentar uma planta que me acompanha desde minha vida de colecionador, bem nos primórdios. Ela tem mais de 10 anos, muito facilmente essa planta aqui. E foi uma germinação, uma das primeiras germinações que eu fiz, que eu consegui ter êxito. Foi de uma vagem autopolinizada, então só tinha 8 sementes, consegui salvar essa aqui. Germinei e sempre fui fazendo vários experimentos nela. A gente fez um trabalho aqui de alargar, ela tinha 4 galhos assim e eu fiquei afastando ele cada vez mais para criar esse efeito ornamental. Fiz 3, 4 enxertos diferentes aqui, ela tem 3, 4 cores diferentes, não me recordo bem. E a gente está fazendo atualmente um trabalho de copa para ficar bem fechada, bem ramificada como essa aqui está ficando. Pelo menos essa parte aqui precisa de uma intensificada nas rodas e talvez a gente já faça isso nesse vídeo hoje. Então, essa aqui é uma planta que me acompanha desde o começo e hoje nós vamos finalmente fazer o transplante porque ela foi utilizada em uma oficina de formação de cáldex e poda de raízes acessórias. Inclusive, durante a oficina a gente viu que ela estava com uma lesão fúngica bem avançada, a gente fez um procedimento quase cirúrgico, fez um corte bem fundo, raspou tudo, juntou, pregou assim, amarrou com essa fitinha, que eu acabei de remover para ver se deu certo. E passei bastante antifúngica a nossa pasta selante e segurou, graças aqui ao efeito antifúngico da pasta, a ferida, a podridão de avançar. Então, ela está segura agora, passou quase um mês desenterrada, mesmo assim surgiram novas brotações, ela já está colocando até botões aqui, porque é um cáldex potente, antigo, rústico. E agora a gente vai adicionar mais substrato, fazer um levantamento bem legal, ela estava enterrada até aqui, e agora a gente vai expor essa parte aqui. E ela é tão grande que as raízes já estão saindo desse vaso aqui, que tem quase uns 80 centímetros de diâmetro, para vocês terem um pouco da noção aí da monstruosidade dela. Eu queria mostrar para vocês também um pouco a lesão que a gente fez o procedimento aqui, me acompanhem. Então, pessoal, aqui quando a gente foi fazer uma poda de uma raiz, viu que tinha um filamento podre bem no centro, onde ficam os vasos condutores de seiva. E aí, essa podridão a gente foi raspando, raspando, e chegou até essa profundidade aqui, olha aí como chegou profundo. A gente conseguiu eliminar tudo até deixar só aquele tecido branquinho, saudável, tirou toda a parte apodrecida. E aí eu amarrei isso aqui, passei bastante pasta selante, que ainda tem aqui um resquício dela, né? E parece que realmente conseguiu dar uma estancada aqui na podridão. E aí eu estou com o meu galho aqui quase recuperado. Com o tempo ele vai engrossar aqui, vai dar para ficar imperceptível. Ou eu posso também me adiantar colocar a dura epóxi, estou pensando em colocar aqui para preencher também, e evitar que aconteça acúmulo de água durante as chuvas, causas futuras aí de podridões para essa minha planta. E eu tenho ao meu favor aqui uma planta bem grande, com 10 anos de idade, então ela já está bem rustificada, está com bastante lignina, bem dura. Isso aqui faz a diferença para controlar a podridão. Essa aqui não está tão rustificada, já está mais verdinha do que essa a gente nota, né? Então essa aqui tem mais chance de apodrecer do que essa, mesmo com essa lesão aqui. Então hoje a gente vai fazer aqui um transplante bem alto, coloquei bastante substrato. Nesse substrato coloquei pó de fibra de coco, bagana, areia grossa, palha de arroz carbonizada, carvão triturado. São materiais muito legais aqui, que a Rosa do Deserto adora esse substrato orgânico. E agora a gente vai deixar ela bem retinha, eu coloquei o substrato quase até o topo aqui, e vamos agora fazer o replantio dela. Composto aqui por pó de fibra de coco, carvão triturado, areia grossa, tem um pouquinho de palha de arroz carbonizada também. Bem orgânico, ótimo para as rosas do deserto. E também bem drenante, né? Ele drena bastante, soltinho. Esse aqui tem uma quantidade maior de areia grossa, então não está tão leve, mas se eu tivesse mais pó de fibra de coco eu substituiria aqui. Seria uma boa pedida para não ficar um vaso tão pesado. Fica essa dica aí para vocês. Não vou colocar essa pá aqui para não ter perigo de machucar o caldex. Então só para ajudar aqui a botar uma quantidade bem grande de substrato, com bastante cuidado. Aqui, é importante essa planta ficar bem alta, mas com todas as raízes cobertas, né? Para poder absorver os nutrientes. Ali para o meio, você espalha também, sem deixar ela muito enterrada. Também com o tempo, a gravidade vai assentar mais o substrato. E as regras também vão contribuir para lavar, ó. Percebe que ela ainda ficou um pouco enterrada. Essas raízes, ó, puxa para dentro. Deixa eu puxar aqui, coloca aí. Pronto, ó. Agora estão fixadas. Acho que aqui está bom agora. Inicialmente, parece que ela ficou muito enterrada, mas a gente vai proceder depois com a limpeza, com a irrigação aqui. E com o tempo, vai baixar, né? E ela vai ficar mais exposta, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Olha, pessoal, esse detalhe aqui, ó. Olha aqui os buracos que se formam. Então ali para dentro, a gente tem que preencher para que todas as raízes fiquem cobertas. Porque o sol incide diretamente sobre a raiz. A raiz de absorção, não a raiz estrutural, que é essa mais grossa, mas a raiz fininha, ele queima e a planta perde um pouco do potencial de absorção dela. Vai ficar mais lenta, vai sofrer, vai perder as folhinhas. Então, isso aqui é muito interessante, ó. Ela ficou bem coberta, bem reta. Vamos dar aqui uma visão. Agora tem um aqui ali para o outro lado. Esse aqui já está ficando bom. Deixa eu só preencher, ó, esse buraquinho, ó. Você vai puxando e vai colocando com o dedo até que ele fique totalmente preenchido. Vai dando um efeitozinho diferenciado aqui na planta, ó. O sol aqui já está querendo formar as raízes, ó. Mas se ficar assim ao ar livre, ela não vai descer. Então, a gente vai ajudar essa raiz aqui a se formar. Vamos enterrar um pouco mais isso aqui, formar uma elevação, a fim de que essas raízes, né, que estão se formando aqui agora, desçam, encontram substrato e escondam essa podridão aqui, ó. Dá para colocar quase o dedo inteiro aqui. Então, vamos lá. É interessante que fique totalmente coberto para que as raízes cresçam, né, e formem um contínuo aqui. Então, acho que ficou legal, mas a gente bota mais um pouquinho aqui. Ainda não é o resultado final, a gente ainda está trabalhando essa planta. É um trabalho que nunca acaba. Quando você decidir que ainda não precisa mais de tantas intervenções, é a hora de você fazer uma exposição definitiva aí da sua planta. Então, olha aqui como ficou. Agora vamos lá para a parte da frente. Ó, pessoal, a mesma coisa aqui, ó. Estou formando isso aqui para as raízes começarem a descer e continuarem se desenvolvendo. E quando eu arranjar um vaso mais largo que esse aqui, que está difícil, a gente vai fazer aqui um espalhamento, vai arrastar mais para a lateral, puxar todas as raízes e aumentar esse diâmetro que já está gigantesco aqui. Olha a largura dessa rosa do deserto. Com essa técnica aí, deu mais destaque ainda. E agora, diria que está quase finalizado aqui o nosso serviço. Já pode molhar ela, já vai pegar bastante, só porque é uma planta rústica, como eu falei inicialmente. E quem sabe a gente faz uma podinha logo dessas pontinhas aqui, que estão sobrando, né? Aproveita e faz logo tudo. Só estou aqui subindo na cadeira para chegar na altura dessa planta aqui em cima da mesa. E agora estou esterilizando aqui a lâmina com álcool em 70%, como de costume, para a gente fazer uma poda bem legal aqui. E aqui eu tenho uma visão mais interessante. Começar por aqui. Só as pontinhas, uma poda de manutenção aqui desse lado. E do outro lado, mais uma poda de formação para estimular as ramificações. Lembrando que se eu for podar uma, tem que podar todas. Não adianta podar só um galho da planta, senão um deles vai assumir a dominância e vai impedir o desenvolvimento dos demais. E aí, pessoal, já está mostrando sua identidade aqui, essa planta belíssima. E aí, olhando assim, acho que foram todos, né? Só essa pontinha aqui. E uma pontinha bem aqui. E a última. Aqui é uma flor, não podemos perdoar nem as flores, tá, pessoal? Tem outra aqui. E está aqui o nosso resultado quase final. A gente ainda vai esperar aquelas raízes, né? Que estavam das partes apodrecidas se recuperarem e esconderem, né? As lesões antigas. E então, uma planta que tinha uma antiga avaria vai virar uma planta perfeita de exposição, com a copa bem formada, trabalho de cáldex e uma planta germinada por mim. Mas pode ser a sua também. Trabalhe suas plantas, invista nelas, estude, acompanhe aqui o nosso canal, participe dos nossos grupos e eleve o nível do seu cultivo de rosa do deserto. Pessoal, eu queria finalizar mostrando essas duas plantas espetaculares que tem aqui. Essa é uma arábica, um dinossauro, nossa matriz. Olha as ramificações, a largura e a forma geométrica dessa planta. Como é incrível. Realmente chama a atenção. Olha o diâmetro total dela aqui, como tá. E próximo passo aqui, como a gente nunca acaba de trabalhar as plantas, recentemente a gente fez uma poda de folhas para que esses galhos não crescessem mais. E agora eu vou fazer uma poda de folhas seletiva, onde eu vou remover as folhas somente dessas plantas aqui, desses galhos maiores. E aqui temos uma Disney, que eu fiz um efeito bem legal, recomendo vocês fazerem também. Que é esse aqui, de deixar as raízes espalhadas, e você descobre as pedrinhas, cobrindo só o redor, formando esse efeito aqui das raízes, assim, deslizando aqui no vaso. Muito legal, muito interessante. Um caldex lindo, meio escuro, com enxerto da Disney aqui, que já tá colocando vários botões. Lá vem florzinha pela frente. Lá vem florzinha pela frente.